Como instalar uma horta? Crao de dificuldade, um martelo. Instalar uma horta no jardim está ao alcance de todos. Com um pouco de tempo e organização, as colheitas serão feitas a tempo e poderá desfrutar dos seus próprios legumes. Irá precisar de algumas tábuas, plantas, adubo e composto. Basta ter uma pá, um ansinho, uma forquilha, um regador, um carringo de mão, um plantador, uma enxada, um sacho, uma moto enxada e uma corda. Em primeiro lugar, escolha um local ensolarado, longe dos ventos predominantes e longe da sombra de árvores e paredes. Se tiver uma parede virada a sul, este será o local ideal para a sua futura horta. Para fazer o melhor uso do espaço e, acima de tudo, para aceder a todos os lugares sem esforço, adote uma disposição clássica em quadrado. Estruture o espaço em quatro partes iguais, por exemplo, quatro quadrados de 1,20 metros de largura. Dois corredores que se cruzam no centro permitirão circular facilmente. O princípio do quadrado facilita a rotação das culturas de um ano para o outro para evitar o mesmo tipo de plantas numa parcela de um ano para o outro, com um retorno ao mesmo local após quatro anos. Primordial para o cultivo, o ponto de água para a rega não deve estar muito longe. Se possível, planeie pelo menos uma entrada de água no centro para evitar tubagens muito longas. No inverno e principalmente em zonas muito frias, a água deve ser retirada do interior da tubagem. Por que pagar água da torneira para as suas regas quando precisa apenas de recolher água da chuva? Um tanque ligado à caleira e está resolvido. Se a inclinação for muito pequena para levar água até à horta, uma bomba resolverá o problema. Elimina as ervas daninhas do solo no fim do verão. Use um ansinho para raspar o solo e retire o máximo de ervas. Depois revolva a terra com uma pá ou uma moto enxada. Deixe repousar duas semanas até as sementes das ervas daninhas voltarem a nascer. Em seguida, remova estes rebentos com uma enxada. Em seguida, cave para esmiuçar a terra e remova pedras. Dependendo da espécie, as plantas para a horta têm necessidades mais ou menos importantes a nível de nutrientes. Espalhe adubo ou composto no sol e revire a superfície com um ansinho. A análise de uma amostra de sol fornecerá indicações úteis para plantações futuras. Se têm necessidades diferentes uns dos outros, os legumes com pontos em comum podem ser associados na mesma parcela. Por exemplo, os legumes, frutos ou bolvos, como tomates, berinjelas, pimentões, abóbora, funcho, alho, cebolas ou xalotas, podem ocupar a parcela 1, sendo que ao lado poderemos colocar legumes de folhas, alfaces, espinafres, agrião ou alface de cordeiro. Evite semear ou plantar todos os seus legumes ao mesmo tempo, assim não precisa de os comer todos ao mesmo tempo. Crie escalas ao longo do tempo para criar uma diferença na produção e aproveitá-la durante mais tempo. A diferença entre duas plantas na mesma linha de cultura e entre duas fileiras é definida por cada legume. Por exemplo, as couves, depois de um enraizamento, serão transplantadas a um intervalo de 40 cm e as fileiras espaçadas à mesma distância. Para o alho francês é preciso prepará-lo. Para isso, corte as raízes e remova 1 terço do comprimento das folhas. Coloque os alhos de molho por 1 quarto de hora no balto, colocando uma tampa de lixívia por litro de água. Depois de preparar o seu terreno, coloque a corda e com a ajuda do sacho, desenhe um sulco. Com um plantador, realize um furo a cada 10 ou 15 cm com 15 cm de profundidade. E plante. Tape o buraco e regue abundantemente com o regador. Outro exemplo para alfaces. Num terreno previamente enriquecido com adubo, coloque o seu cordel. Escolha as plantas mais vigorosas e corte 1 terço das folhas. Faça um buraco com o seu plantador a cada 30 cm. As linhas serão espaçadas com 40 cm de distância. Coloque as suas plantas de alface, tendo cuidado para colocar o pé na borda do solo, ou seja, na junta da folha, para evitar a podridão. Faça um segundo furo a 2 cm, inclinando o plantador para a planta jovem, o que permitirá que as raízes estejam em bom contacto com o solo. Solhe resta regar abundantemente. O trabalho de manutenção favorece as culturas, pois os nutrientes do sol beneficiam das suas plantações. Revolvida regularmente, a terra permite uma maior penetração da água por capilaridade. Para manter a umidade da terra no verão e o seu calor no inverno, aposte no uso de produtos de melhoramento do composto. Com o tempo, estes decompõem-se, transformando-se em humus. Por alguns minutos passados de vez em quando na sua horta, experimentará o prazer de comer a sua própria produção. Um universo de sabor em perspetiva.